Olá, começamos o programa de hoje falando do Dia Nacional da Juventude que completou 30 anos. Aqui no Pará, na região do Xingu, os jovens da Pastoral da Juventude foram às ruas para comemorar o nono Dia Nacional da Juventude Regional. O evento em Brasil Novo reuniu cerca de 400 jovens de vários lugares da Prelasia do Xingu. A reconstrução da identidade pejoteira do Xingu foi marcada pelo nono Dia Nacional da Juventude Regional. Nove paróquias e mais de 350 jovens dos quatro cantos da maior Prelasia do país se reuniram em Brasil Novo com a missão de aprofundar a vivência da fé. O nosso DNJ começou desde o dia 1º de janeiro, quando acaba um inicia o outro. Então está sendo um momento histórico, um momento que reuniu toda a Prelasia, basicamente, nesse DNJ regional. que nós convidamos o resto da Prelasia. É um momento muito emocionante, reunir todos os jovens pela primeira vez. O DNJ reúne 400 jovens para fazer um grande encontro desse. O mundo do DNJ trouxe como tema jovem protagonista de uma nova evangelização. O encontro, mais que comunhão, teve como objetivo construir uma igreja inclusiva e participativa, baseada nos encaminhamentos da 7ª Assembleia do Povo de Deus. Trazemos para cá vários temas e discussões. Colocamos os jovens para discutir, para pôr em prática o que está acontecendo em meio à sociedade. Os jovens participaram de oficinas que abordaram desafios enfrentados na atualidade, como violência, extermínio da juventude, racismo e corrupção. Antes de acabar o evento, foi a hora de colocarem em prática tudo o que foi apreendido no encontro. Os jovens saíram em missão em sete comunidades. Com a Bíblia na mão, de porta em porta, eles levavam o Evangelho. Ao final, uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem muitas pessoas que vivem deprimida, vivem depressiva. E uma palavra dessa ajuda muito umas pessoas dessas. O senhor pode dizer que hoje pela manhã o senhor já se sente fortalecido? Sinto sim. Eu gostei da visita, igual falei, agradeci. Elas leram um livro que eu gosto muito, que é de Matheus, entendeu? Eu acho importante se sentir fortalecido e agradeço pela visita. A jovem Liliane veio de Anapur conhecer a realidade das comunidades de Brasil Novo. Para ela, aprendizado. Nossa, está sendo uma experiência muito maravilhosa, né? A gente, o jovem de Anapur já tem uma experiência boa com a questão da evangelização. Que lá nós saímos para a comunidade para evangelizar. E o DNJ, ele está trazendo muita experiência para a gente. Está nos proporcionando muita alegria, né? Muito conhecimento também. E é bom estar numa cidade onde a gente é bem acolhido. Onde as pessoas acolhem a gente. Já passamos em casa de pessoas adventistas. E eles estão nos recebendo, estão rezando com a gente. E a distância não foi barreira para a PJ. Um grupo de jovens saiu para o evangelismo na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, na vicinal 16. Mesmo debaixo de sol quente e longos caminhos a serem percorridos, a animação continuava. Juntos eram sal, fermento e luz do mundo em forma de pastoral da juventude. Eu gosto de desafios, né? E isso está sendo maravilhoso para mim. Vim conhecer a realidade de outras pessoas, de outras comunidades. Vou voltar e levar muita coisa. E na próxima vez trazer mais jovens comigo para poder sentir como é bom estar participando desse DNJ, dessas coisas tão maravilhosas. Para mim é bom, não é? Se sempre um jovem que fizesse as caminhadas, quem sabe se outro jovem estivesse fora, não fosse pegando alguma palavra boa, algum caminho. Porque tem muitos jovens assim, sem... Meio fora da estrada, do caminho. Agora, senhora, pode-se dizer que está fortalecida agora com essa palavra que eles trouxeram? Com certeza. E a missa de encerramento do DNJ de Brasil Novo foi marcada por muita alegria dos jovens que voltaram animados para as suas paróquias e comunidades. O evento reuniu centenas de jovens de vários lugares do Xingu e da Transamazônica, superou as expectativas da organização. Um povo de luta, de fé e missionário reunido em um só espaço. A missa de encerramento do Dia Nacional da Juventude Regional não marcava a despedida, mas um novo começo na história de evangelismo do Xingu. E representando esse novo fôlego e união missionária que, em processão de entrada, as bandeiras de cada paróquia foram trazidas até o altar. Bom, quando eu vejo essa juventude com tanta animação, com uma paixão por uma causa, eu sempre me empolgo, porque o futuro está garantido e outro tipo de mundo. Eu vejo desses jovens, meninas e rapazes, que eles querem algo diferente, querem um mundo justo, fraterno, onde o povo se entende, querem se empenhar, querem lutar. Tem essa garra toda, esse entusiasmo, e isso me faz enormemente feliz. A missa foi construída pelos jovens que, no mato penitencial, pediram perdão pelas injustiças cometidas no Brasil. Os cartazes traziam os temas discutidos no encontro, e um pedido sincero de mudança. Com alegria e mostrando a cultura regional, a Bíblia foi trazida ao altar. Na humilha, a mensagem de Dom Erwin, o tempo de mudança é hoje, a hora que levanta uma nova geração. Mas, desde o início, desde que me entendo como bispo, e faz 35 anos, sempre os jovens eram os motores, por assim dizer, lutaram para também ser prioridade, insistiram que fossem considerados. E eu me lembro muito bem, os jovens me disseram, os jovens não são o futuro, são o presente, sou o presente dessa igreja, e isso acredito. Dos jovens, a animação para o começo dessa missão em suas comunidades. Um momento de reconstruir as bases de uma PJ revolucionária, que carrega em si a característica da Igreja do Xingu, a luta por justiça. Estou levando vários conhecimentos adquiridos, principalmente aquelas palavras que foram utilizadas na análise da conjuntura, que foram falar dos desafios que a juventude vem enfrentando nessa sociedade. Acho que, para mim, vou levar isso para sempre lá, para o meu município, e colocar, embora muitos já tenham conhecimento, mas que isso, eu vivi esse momento muito feliz, porque era um momento que eu queria adquirir conhecimento sobre o que a juventude vem enfrentando. Desde quando a gente enfrentou dificuldades para chegar aqui, e a gente já tinha esse intuito de adquirir conhecimento para levar. É sempre bom ter conhecimento dos desafios que a juventude enfrenta, para que a gente possa estar procurando soluções para resolver todas essas dificuldades que enfrentamos. Para nós, da Paróquia de São Brás, foi um momento de muito entusiasmo, um momento de conhecimento, conhecimento, porque na Paróquia de São Brás, a gente nunca fez um DNJ. Então, a nossa intenção era ver e saber como é que comemora esse dia da juventude, dessa forma tão animada, e a gente ficou super entusiasmado. E quando a gente chegar na nossa paróquia, o ano que vem, a nossa proposta é de fazer um DNJ. Talvez não tão grande como esse, a princípio, mas fazer um DNJ lá em Porto de Mostes. Então, não acabou por aqui. A missão continua. Não acabou, a missão continua lá na nossa paróquia, lá em Porto de Mostes. Para a coordenação, o DNJ, que pela terceira vez foi sediado com o Brasil Novo, superou as expectativas. O trabalho não para, e ano que vem, com essa mesma animação, o encontro será em placas. Para nós, da Pastoral da Juventude, esse encontro foi um marco, não só para a nossa região, mas para a juventude organizada nos outros municípios da Prelazia. O nosso DNJ regional seria Verde Uruará, mas aí, por uma questão estrutural, ficou definido que o próximo, que vai ser o décimo DNJ, região da Transoeste, vai ser no município de Medicilândia. Isso não é o término, não é agora o momento em que a gente conclui, mas é a animação que a gente recebe para continuar firme na caminhada. E ainda falando nos jovens, o setor juventude da região Santana da Arquidiocese de Belém promove um encontrão de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional. O evento é voltado para os Ministérios de Música, Grupo de Acólitos, Catequese e jovens que atuam nas paróquias. O Paroco de São Judas Tadeu, Padre Rafael Brito, é o responsável pelo encontro, que será no dia 14, às 15 horas, no Colégio Salesiano, na Cidade Velha. E nessa semana foi celebrado o Dia dos Fieis Defuntos. Em Belém, familiares foram aos cemitérios prestar homenagens aos entes queridos. A movimentação foi grande em vários cemitérios da capital paraense. Localizado no bairro da Marambaia, o cemitério São Jorge recebe em média 30 mil visitantes no Dia dos Finados. Os portões abriram às 6 horas da manhã e muitos fiéis acordaram cedo para prestar homenagens aos entes queridos, como foi o caso de Maria das Graças, que falou da importância da data. A gente nunca deve esquecer das pessoas que já passaram a nossa vida, principalmente pai, irmão, irmão. Então, para mim, é tudo. Eu nunca deixo de vir no cemitério. Às 8 horas, uma missa foi celebrada pelo padre Maurício Santos, da Paróquia Jesus Ressuscitado. Muitos vendedores também estavam presentes no entorno dos cemitérios. E mesmo com o preço alto, os visitantes não deixavam de prestar suas homenagens. No cemitério da Soledade, no bairro da Batista Campos, foi aberto para visitações. Aqui estão sepultados várias autoridades, como o general Gurgião e o coronel José Faria Maciel. Muitas pessoas também foram prestar suas homenagens. No bairro do Guamá, o cemitério Santo Isabel é o mais visitado em Belém. São mais de 50 mil unidades de sepulcro e, em média, 40 mil pessoas visitam o lugar. Aqui está sepultado o doutor Camilo Salgado, médico muito atuante na cidade. Vários visitantes prestam homenagens a ele. Para muitos, o dia dos fiéis defuntos é momento de manter as lembranças vivas. Na verdade, eles não morrem, né? Eles só morrem a partir do momento em que eu morro, né? Porque enquanto a lembrança deles estiver gravada na minha memória, eles continuarão vivos. E é importante, nesse dia, já que se comemora o dia de finados, a gente relembrar toda a memória boa. As ruins também tem que considerar, né? Porque a vida é isso. Então, a presença nossa aqui é para relembrar isso. A presença deles viva. É muito importante. Tenho pai, tenho mãe, entendeu? E é uma data de hoje que você tem que vir. Mesmo que já esteja 3, 4, 10, não sei quantos anos, mas na memória, e se sabe que ainda fica lá embaixo, o resto mortais é importante para nós. Guardas municipais e o corpo de bombeiros estavam no entorno dos cemitérios para manter a segurança dos visitantes. Esta semana será mais que especial para a paróquia de Santa Edivídeo, localizada na região episcopal São João Batista, da nossa Arquidiocese de Belém. O vigário paroquial Padre José Bispo de Souza está aqui com a gente para falar um pouquinho dessa programação que acontece a partir de segunda-feira. Padre, deixa a gente entender, vocês estão vivendo um momento de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional? Sim, a nossa região está vivendo, desde outubro, uma intensa programação preparando para o Congresso Nacional aqui em Belém. Então, as paróquias, as 18 paróquias, acredito, são 18 paróquias que constituem a região, elas já iniciaram o seu trabalho de missão e preparação a este Congresso. E agora é a vez da paróquia Santa Edivídeo, que dá início dia 9, agora de novembro, vai vir Jesus Eucarístico com a comunidade, a paróquia Santo Antônio de Padua, até a paróquia Santa Edivídeo, para dar início a semana de missão, juntamente com a comunidade. Agora, justamente, a partir desse dia 9, como é que vai ser a programação dentro da paróquia? Então, dia 9, o Padre Adalberto vai celebrar conosco às 7 horas, 19 horas, né, na Igreja Matriz. No mesmo dia 9, vai estar a nossa, outras comunidades, Santa Maria, São João, Santa Luzia, Santa Rita, vai estar celebrando o mesmo período, outro padre estará celebrando o mesmo horário. Na região da Cabanagem, também será outro padre celebrando. Então, nós dividimos a nossa paróquia em três setores. E esses três setores, será a celebração da Eucaristia no dia 9. A partir do dia 9, a programação em relação a essa temática do Congresso Eucarístico Nacional continua? Continua, com certeza. Na terça-feira, as comunidades continuem com as suas celebrações, com as novenas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com o terço, e também terá uma palestra em cada setor sobre a Eucaristia, sobre Maria, Mulher Eucarística. Agora, a programação segue até o sábado? Até o sábado. Quarta-feira, nós temos as comunidades Volta à Matriz, e ali vai ter uma formação com o padre Antônio Matiz, trabalha aqui no Tribunal Eclesiástico, ele vai dar formação para todos da paróquia que se a gente divide. Na quinta-feira, também, nós temos a adoração, e na sexta-feira, o encerramento. Então, todas as comunidades vêm até a paróquia, e logo após a celebração da Eucaristia, nós temos a vigília. Ah, e essa vigília segue até sábado, para o grande encerramento, que vai ser em comum acordo com todas as paróquias do Região Episcopal. Isso, então, no sábado, a nossa paróquia se concentra novamente com todas as comunidades, e sai em procissão em carreata, até a praça da paróquia São João Batista, para celebrar naquele grande momento, onde todas as paróquias fizeram o seu momento da Semana Eucarística Missionária. É importante a gente destacar, né, padre, todas essas paróquias unidas, em comunhão com essa temática que toda a nossa arquidiocese está vivendo. Com certeza, é um tempo de graça para nós, todos nós, povo de Belém, também como as paróquias que estão trabalhando, estão vivenciando o ano que vai se preparar para o Congresso Nacional. Isso é importante. Eu aproveito, padre, sua presença aqui para pedir que o senhor convide a todos que estão nos assistindo da Região Episcopal São João Batista, que participem dessa programação especial. Então, quero convidar todo o povo da paróquia, Santa Ediviria, as comunidades, para estar celebrando conosco durante essa semana, para participar dos momentos bons que nós estamos, assim, produzindo para eles também. Todas as paróquias da região do São João Batista estão conosco para celebrar dia 14, finalizar esse momento tão especial na vida de todas as paróquias da região. Tá certo. Fica o convite estendido a todos. Eu agradeço pela sua presença aqui no Notícias Pastorais. Desejamos uma ótima programação para vocês. Agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A comunidade de Santo Agostinho celebra sua festividade do dia 11 a 15 de novembro. As missas solenes serão sempre às 19h, na Capela da Comunidade, localizada na Passagem Cabral, na Terra Firme, em Belém. As missas, após as missas, haverá noites culturais. No dia 14, acontece o jantar da festividade na quadra da paróquia de São Domingos Gusmão. O encerramento da programação será no dia 15, com procissão luminosa, às 18h. E no último domingo, a Comunidade Casa da Juventude celebrou a dedicação da nave da igreja a São João Paulo II. A cerimônia foi presidida por Dom Alberto Taveira. A inauguração aconteceu durante a solenidade de todos os santos e marcou seis décadas de trabalho da Casa da Juventude, em Belém. Na sua pessoa, eu quero cumprimentar essas várias gerações que acolheram a palavra do Senhor, nosso Deus, desde a inspiração inicial da Comunidade Caju. Após dez anos de obras para a construção da capela, a comunidade dedicou a igreja a São João Paulo II. A cerimônia foi presidida por Dom Alberto Taveira, que recebeu simbolicamente as chaves do templo das mãos do fundador da comunidade, Cônego Raul Tavares. Para marcar a inauguração, na nave da igreja foi colocada uma relíquia do sangue do Papa João Paulo II, recebida pela comunidade direto do Vaticano. Na cerimônia, também foram ungidas as paredes para simbolizar a união de Cristo com a igreja. E a paróquia de Santo Edivídeos, no Mangueirão, também está com inscrições abertas para o Casamento Comunitário 2015. Para conseguir o sacramento, os casais devem participar do curso de noivos promovido pela paróquia. As inscrições para o curso acontecem até o dia 21 de novembro, sempre no horário comercial, na Secretaria da Paróquia. A Congregação dos Oblatos de Cristo tem o carisma de cuidar de padres e bispos idosos e doentes. Um dom especial de cuidar do próximo. Vamos conhecer mais detalhes desse trabalho. Os membros dessa congregação são chamados de Oblatos. Eles são como os novos sirineus. Simão Sirineu foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Os Oblatos se oferecem como hóstias sobre o altar, para aqueles irmãos, padres e bispos que trazem no rosto as marcas do tempo. Uma vida inteira de entrega que hoje pede passos mais lentos. Uma espiritualidade oblaciana e a ação apostólica, ela se desenvolve junto aos bispos e aos padres, mediante as suas carências, as suas dificuldades. O trabalho é realizado principalmente na Casa São José do Padre Idoso, em Santos, no litoral paulista. Para mim, olhar, cuidar desses padres, desses irmãos, nada mais é que você poder fazer um pouquinho daquilo que Deus fez por mim. A vida religiosa oblaciana consiste no cuidado com os sacerdotes, auxílio nas atividades pastorais das dioceses e o trabalho da casa onde vivem. O dia começa às cinco e meia da manhã. As refeições, orações e missas são feitas em família. A Casa Geral da Congregação está localizada na cidade de Roseira, no Vale do Paraíba Paulista. De um lado, o trabalho de um padre. Do outro, uma obra divina. A Sagrada Face foi pintada em 1959, por ocasião da Semana Santa. Mas no verso do cetim branco, apareceu uma outra imagem, com traços mais delicados, incomparável com a original. Um tesouro maravilhoso que nós herdamos, é uma herança que o nosso fundador nos deixou, ao mesmo tempo que Deus deu ao fundador. O quadro da Sagrada Face foi a confirmação do carisma dos oblatos de Cristo Sacerdote. Congregação fundada em Lagoa Santa, Minas Gerais, no dia 25 de março de 1955, pelo padre Januário Baleiro. Então a gente começou com 12 candidatos, né, desses 12, e eu e o padre Crisantos estamos aí ainda vivos. A congregação tem hoje 55 membros, entre padres e irmãos. Entre eles está Anderson, que se prepara para os votos perpétuos, no próximo dia 23 de agosto. Eu espero em Deus, e tenho muita esperança nele, que eu vou conseguir ser fiel. Fidelidade vivida há 45 anos, por quem viu de perto o nascimento da congregação. Vem sendo tudo que aparece que não é de Deus, não na nossa força, mas na força de Deus. A vida religiosa é uma forma de pertença à igreja, é abraçar o evangelho para realizar o chamado que vem de Deus. Hoje nós fazemos por eles, e amanhã alguém fará por nós. Isso para mim é o mais importante. A partir do dia 13 de novembro, a paróquia de Cristo Rei, localizada na Guanabara, que é a Nindeua, inicia a sua festividade. O Edson Aleixo vem aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa festa. Edson, é um momento muito especial para a paróquia, é uma festividade. Como é que está esse clima de ansiedade? A ansiedade, ela é extravasante, né? E é assim, o nosso paróquio está muito feliz com toda a festividade, e a paróquia toda tem se mobilizado bastante. É claro que nós estamos nos últimos dias, nos últimos acertos. A festividade realmente, ela inicia para a gente no dia 13, embora no dia 12 a gente vai ter uma missa de envio com a presidência do Irineu, ele vai estar lá enviando todas as equipes de trabalho, vamos estar todos juntos, as equipes, os colaboradores, aqueles que nos apoiaram dentro desse processo. E, seguindo isso, segue a missa do Crisma no dia 13, vai ter toda a programação celebrativa, que é o mais importante. A gente precisa realmente primar que, dentro da festa de Cristo Rei, a gente possa dar total importância para aquele dia onde encerra o calendário litúrgico e também que é o cume de toda a atividade pastoral durante o ano. Então, dia 13 é o Crisma, no dia 14 a gente tem atividade com a Ciclo Romaria, que ano passado foi editado, esse ano novamente nós estamos editando a Ciclo Romaria e aí no dia 15 temos as primeiras Eucaristias da comunidade e vai seguindo todo o processo. Dom Alberto vai estar conosco dia 13 e nós temos a feliz e grata, a felicidade de realmente receber Dom Enemésio, que foi superior do Padre Vicente e que hoje é Bispo de Balsas e vai estar conosco também celebrando no dia 17. Segue a programação todas as noites com missas, com santificação do matrimônio também no dia 14, com a Ciclo Romaria que vai acontecer no dia 15, ou melhor, no dia 14 tem a Ciclo Romaria pela manhã e a santificação do matrimônio. E no dia 15 nós temos a Romaria da Juventude, que também já vem sendo feita há vários anos e que está enganado com bastante força. E no dia 21 nós temos a Missa dos Idosos pela manhã e no dia 22 o Sírio de Cristo Rei, que é a grande festa, né? Começando na nossa comunidade de Cristo Libertador, lá na Pedreirinha, vem em direção à Igreja Matriz, começa com a missa lá, segue a processão do Sírio, chegando na Igreja Matriz também tem a missa de encerramento e aí a noite, a solenidade de encerramento da festa, né? Nas dez noites que seguem a festa, nós temos também a programação cultural, com a presença de artistas da terra, com artistas católicos que vão lá se apresentar também. Só citando alguns nomes, né? A Palocinha Abaixos abre a festa no dia 13 pra gente, o Padre Jefferson vai estar no dia 17 também animando a noite Mariana, né? E cada noite a gente tem uma programação diferenciada, né? Com a finalidade realmente de confraternizar a comunidade. A gente percebe que houve toda uma preocupação da diretoria da festividade em organizar uma programação que pudesse contemplar a família como um todo. A gente tem Romaria da Juventude, a gente tem Cicloromaria, que é pras pessoas que gostam de atividades físicas, a gente tem várias noites culturais aí também, tanto pra juventude quanto pros casais. Sim, a gente quer realmente acolher todo mundo da comunidade, né? Não só um ou outro, né? A família em si, ela é convidada a participar conosco. A festa de Cristo Rei, a festividade de Cristo Rei, é uma festividade da família, né? Sobretudo da família paroquial, mas a gente também estende as outras paróquias. Tanto que esse ano nós visitamos todas as paróquias da região psicopal São Vicente de Paulo, levando a imagem de Cristo Rei. E fomos muito bem acolhidos, né? Foi uma recepção muito bonita. Viemos também à Basílica Santuário, onde o paroco nos recebeu e enalteceu a força do trabalho do padre Vicente Lott. Fomos à Catedral da Sé no último domingo também, onde o padre Gonçalo também fez questão de trazer a imagem de volta da Sé pra gente poder trazer de volta pra igreja, né? Pra Cristo Rei. Então, assim, a recepção a Cristo Rei, ela tem sido muito boa, né? E a gente quer realmente que todo mundo possa acolher. E assim, a paróquia de Cristo Rei que fica lá na BR, situada ali próximo ao lido da BR, ali atrás, ela quer ser uma casa que vai acolher todos aqueles que lá forem, né? E a gente quer realmente receber todo mundo com muito carinho, sobretudo nas partidas das celebrações. A festividade também está em sintonia com o ano eucarístico, né? Com o congresso eucarístico que vai acontecer ano que vem. Celebrando a Eucaristia, festejamos Cristo Rei, porque pra gente não há diferença entre a Eucaristia e o Cristo Rei do Universo, né? Quem olha pra Eucaristia, olha Cristo Rei, que é o nosso objetivo final. Com certeza. É, eu agradeço a sua presença aqui. A gente aproveita pra deixar o convite. A festividade e honra a Cristo Rei inicia dia 12. Segue aí até o dia? 22. Até o dia 22. Fica localizada na BR 316. Todos devem participar desse bonito festejo. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. O Notícias Pastorais agora vai para mais um apoio cultural e a gente volta já. A paróquia de Santa Luzia, no bairro do Jurunas, realiza a peregrinação com a imagem da padroeira até o dia 25 de novembro. 40 imagens percorrem as residências da região para preparar os devotos para a festividade, que iniciará dia 29 e seguirá até o dia 13 de dezembro. O tema dos festejos este ano é sobre o olhar de Santa Luzia e com Jesus Eucarístico. Vejamos com os olhos de fé. E agora vamos conhecer a história do Largo de Nazaré, o espaço que hoje abriga a Praça Santuário, já passou por diversas mudanças ao longo dos séculos e guarda em si muitas curiosidades. Um espaço de oração dedicado à Mãe de Deus. Milhares de pessoas passam por aqui todos os meses. Em outubro, em apenas um dia, atrai mais de 2 milhões de romeiros. Muitos que já estiveram aqui podem ter se perguntado, como era esse espaço há séculos? A Praça Santuário é como muitos outros lugares, resultado da transformação da natureza. Mas como esse espaço foi modificado, é a grande história. Sua literatura aponta que aqui morava uma família do nosso Plácido, do nosso conhecido Plácido. Então era um sítio onde a família dele morava e depois desse sítio aqui tornou-se um arraial. Arraial no sentido de habitação portuguesa, um vilarejo. E depois do achado da santa, aqui vai se tornar com a devoção pessoal do Plácido e dos outros vizinhos, esse espaço aqui que era uma mata, ela vai ser roçada e surge o Largo de Nazaré. É como se você chegasse hoje comparando com a mata ou do Guilde ou do Bosque Rodrigues Alves, aquele espaço ali de mata com trilhas, e é onde tinha o córrego ou o Igarapé das Pedras, também chamado de Igarapé da Santa depois. Atualmente o bairro de Nazaré assume grande importância para a cidade de Belém. A maior delas está ligada à devoção. O sírio em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Antes do achado da imagem pelo Caboclo Plácido em 1700, este era apenas um espaço de mata de várzea, que pouco ou quase nada significava para a cidade. O Plácido encontra a santa, leva para casa e faz um altar. Então na pesquisa a gente considera isso como sendo a primeira edificação sacra ou religiosa que surge aqui em Nazaré. E aí os olhares das autoridades vão se virar para cá por conta da devoção particular que vai gerar uma devoção da cidade, de quase todo mundo que estava ali. Belém na época do achado contava com 6 mil e poucos habitantes. A avenida que passa ao lado da Praça Santuário é uma das mais importantes da capital paraense. Mas antes era apenas uma estrada, conhecida como Estrada do Utinga. Depois passou a ser o Caminho do Maranhão. Posteriormente, Estrada de Nazaré. Logo depois, Avenida Nazaré. E hoje, Avenida Nossa Senhora de Nazaré. E assim como o nome da Rua Muda, a Praça Santuário também sofreu diversas alterações até chegar ao cenário que vemos hoje. Na época do Lemos, vamos considerar 1900, Lemos vai fazer uma grande mudança aqui. Vai implantar um coreto central chamado pavilhão de vesta. Vai implantar nos quatro vértices os coretos. Servir de calçamento. A linha do bonde já passava por aqui, nos paralelepípedos e nos trilhos. Então, você vai ter uma transformação a partir do achado. Você vai trazer o público para perto do Largo. E o Largo vai essa transformação em Praça Justi-Chermon, na década de 1900. Vai até 1970, como Justi-Chermon. Quando é inaugurado já em 1982, o Conjunto Arquitetônico de Nazaré, ou CAM. Que já em 2006, passa a ser a Praça Santuário. O que muitos não conhecem são as curiosidades do espaço. Você já parou para olhar os monumentos erguidos aqui? Já buscou entender o que eles significam? A peça mais importante aqui é o altar-monumento. Nós temos um altar central, onde são celebradas as missas. E nos pontos que existiam os coretos, nós vamos ter aqui o monumento dos padres construtores. Esse é um obelisco de cruz, ali com o padre Afonso. E o padre Zóia, ali, né? E aqui na minha esquerda, nós vamos ter a concha acústica, que vai substituir o que acontecia no coreto central, no pavilhão de veste. Vamos ter aqui atrás o manto de pedra, ou o monumento ao Círio 200. Vamos ter também o monumento ao Plácido, logo ali na direita. E as bandeiras. Outra curiosidade está numa placa que poucos param para observar, mas que mostra a dedicatória da construção da praça. Quando eu encontrei a placa de inauguração da Praça Santuário, lá está escrito embaixo, esta praça foi projetada e dedicada à memória de Gema V. Bircário Martins. Eu pensei que fosse dedicada à Nossa Senhora de Nazaré, mas a pesquisa encontra esse dado curioso. Aqui muitas histórias surgiram, diversos momentos foram vividos. Há quem lembre dos arraiais que aconteceram aqui, com os brinquedos e toda a diversão. Hoje o uso é diferente. Há uma conexão forte entre a basílica e a praça. O espaço é cercado de grades e a mudança no cenário altera o modo como as pessoas o utilizam. Nós tínhamos uma praça aberta. Na justificativa, a necessidade era de preservar o espaço como igreja, porque onde tem um altar e celebrações eucarísticas é uma igreja. Então, para evitar qualquer espécie de profanação, a gente acredita que tenha sido pensado e colocado o gradil por conta disso. Vamos acompanhar agora quem enviou fotos para o WhatsApp do Notícias Pastorais. Você também pode mandar imagens da sua paróquia, fotos do seu grupo e informações da sua festividade. O nosso número é código diário 91 98802 3444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. O Adelmo Reis enviou para a gente a foto do Grupo Jovem do Santuário de Fátima. A juventude participou do retiro da comunidade Sementos do Verbo. Carlos Renan enviou a imagem dos guardas mirins de Nossa Senhora de Nazaré. A equipe está reunida no altar da igreja. O Carlos Renan também enviou a foto das mães dos guardas mirins de Nossa Senhora de Nazaré. A paróquia de Cristo Rei e Ananindeua mostra o grupo juvenil da Legião de Maria. O Kiko Oliveira enviou a imagem da comunidade de Santa Luzia em Capanema. A comunidade está se preparando para a festividade que será em dezembro. E a última foto de hoje é da Milena Silva na Praça Santuário de Nazaré. Vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da Nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. De sexta-feira, 6 de novembro até o dia 10, Dom Alberto estará em viagem a Roma. Na próxima quarta-feira, ele estará em reunião da Pastoral Ecumênica Natúria. E às 7 da noite, participa de outra reunião com o Fórum dos Movimentos e Serviços Eclesiais. Na quinta-feira, às 8 e meia da manhã, Dom Alberto estará em Conselho Episcopal. Às 6 da tarde, participa de uma reunião da equipe formativa. No domingo, às 7 da manhã, Dom Irineu celebra missa na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Sírio de Marituba. E às 17 horas, preside missa na paróquia São Judas Tadeu, no bairro da Condor, com o encerramento da festividade. Na segunda-feira, às 8 e meia, Dom Irineu participa de uma reunião da Pastoral das Ilhas, na Cúria Metropolitana. Às 7 da noite, celebra missa da festividade da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Barcarena. Na terça-feira, às 7 da noite, presidirá Crisma, na paróquia São Sebastião, no bairro da Sacramenta. Na quarta-feira, às 7 da noite, preside missa de Crisma, na comunidade Grinville, na paróquia Santa Luzia, Bom Futuro, no bairro da Cabanagem. E na quinta-feira, às 8 e meia da manhã, Dom Irineu participa de uma reunião do Conselho Episcopal. Às 14, apresenta o programa Entre Nós, na Rádio Nazaré. E às 7 da noite, celebra missa de festividade na paróquia Cristo Rei, no bairro da Guanabara. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. A todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho